Era uma vez um guerreiro sauro que se chamava Eutraki. Ele era apenas um aprendiz e foi para a luta contra um exército de vampírios e ele estava no exército de Gorok. O regimento dele era fraco, ele estava perdendo, mas ele estava conseguindo fazer um ótimo número de baixa do exército inimigo. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Tchau, tchau. Então ele pegou uma armadura da guarda do templo e subiu em cima de um carnosauro e foi pra cima com um tubo. Então Gorok vem da tamanha habilidade e seguiu para a linha de frente dos vampiros. O exército de Gorok saiu vitorioso. Gorok viu tamanha habilidade nele e pediu para ele comandar um de seus exércitos.